Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma coisa aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de GTA Online com as localizações diárias dos eventos dos traficantes Ganvan e Baú do Naufragens pra você pegar aqui o traje do pirata se você pegar durante 7 dias consecutivos sem contar que cada baú do traje do pirata aí você ganha 25 mil, 25 mil dólares em tempo do jogo, beleza? Mas chega de enrolação e deixa já aquele likezão e bora pra localização, beleza galera? Vamos começar hoje, galera, com a localização da Ganvan até porque você fazendo esse trajeto daqui pra lá fica mais fácil A localização da Ganvan tá aqui nessa madeireira aqui na frente já já vocês vão ver que quando eu estiver chegando ali perto já vai aparecer a Ganvan aí no mapa ó lá, já apareceu ela a Van de Arsenaal, né? A Van de Armas só você vir aqui e aqui você vai estar encontrando a Van aqui neste estacionamento caso não aparecerem a primeira, galera seja você trocar de sessão e você voltar aqui que você vai ver ela aqui, tá? lembrando que essa semana também ela tá com a Heiogang aqui, tá? que é o canhão, o canhão elétrico, beleza? ó, se você chegar aqui, ó agora eu vou falar com ele aqui vai aparecer aqui as armas e hoje, nessa semana, tá aqui o canhão elétrico, tá? além dessas outras armas como o Araújo Infernal e o Tati, o Tati, o Tati, o Tati, o Tati todas essas armas aqui disponíveis, beleza? e agora, galera, vamos para as localizações diárias dos eventos dos traficantes são três traficantes que a gente vai estar encontrando no mapa, tá? na data de hoje eu tô gravando esse vídeo aqui dia 23 de junho, tá? de manhã pela parte da manhã então, a partir de hoje você vai encontrar é, no dia de hoje você vai encontrar os três traficantes, beleza? e a primeira localização, galera, do evento dos traficantes é bem aqui, tá? perto aqui, essas cachoeiras aqui é esse carinha que tá aqui já do meu lado já vou estar vendo aqui um mato que eu mostro pra vocês aqui, ó essa aqui é a primeira localização é só você chegar aqui vender seus produtos aí seja o que você tiver você vai conseguir vender pra esse carinha aqui são os metafetamina é, deixa eu abrir um certo eu vou conseguir metafetamina, cocaína, maconha, ácido tudo isso aqui você consegue vender pra esse carinha aqui desde que você tem os esquemas, beleza? bora pra segunda localização do evento dos traficantes bora e a segunda localização, galera, do evento dos traficantes está situado aqui atrás desse banheiro aqui, tá? se você vir aqui, olha esse banheiro aqui ele tá aqui atrás, tá? que é esse aqui vou mostrar aqui pra vocês no mapa o local certinho é aqui em Rocksford Hills vem aqui, ó nessa localização você vai estar encontrando aí o segundo traficante que é esse meliantezinho que tá bem aqui, ó vou tirar o print aqui pra ficar cá você com esse aqui mesmo beleza? é esse aqui o carinha, beleza? vamos pra terceira localização e logo após a localização do baú do novo brádio beleza? simbora o terceiro e último traficante galera, ele tá localizado aqui perto da arena tá? da arena ali, ó também na arena ele tá aqui na frente esse carinha que tá vindo aqui deixa eu abrir um mapa pra vocês aqui, ó ele tá localizado aqui em Davis próximo aqui à arena, né? essa aqui é a arena de guerra então ele tá bem aqui nesse estacionamento tá bem na frente aqui novamente pra mostrar pra vocês só você chegar aqui no estacionamento dessa arena aqui você já vai estar vendo ele aqui, beleza? então essa aqui é a terceira localização do evento traficante e agora vamos para o evento do baú do naufrágio que você tá pegando aí o traje do pirata caso você já tenha pego aí os seis, né? que são um total de sete bem, galerinha eu me atrasei um pouco cheguei aqui no período da noite mas se você vier aqui durante o dia vai ser mais fácil de você achar ele, tá? ele tá localizado aqui embaixo dessa da roda gigante aqui, né? deixa eu abrir aqui pra vocês, ó aqui embaixo das roda gigante tá? só você chegar aqui no parque nesse porto aqui, nesse guia você vai vir aqui embaixo e aqui embaixo você vai procurar esse barco quebrado achando o barco quebrado volta aqui do ladinho, beleza? só você coletar ele lembrando que ele é 25 mil e pegando sete deles você desbloqueou o traje tô no terceiro esse é o terceiro vídeo que eu tô fazendo com a localização com esse personagem aqui, beleza? bem, galera, então esse é o vídeo espero que tenham gostado deixa aquele like se não pra fortalecer compartilha o vídeo e se você assistiu até aqui, mano comenta aí eu assisti até o final eu vou tá dando uma maizinha aí no coraçãozinho vou tá mandando salve no próximo vídeo, beleza? então é isso, valeu, galerinha fiquem todos com Deus e eu fui e até o próximo vídeo, galera! Tchau, tchau.